Eu nem sei se ela botou 2 vs 4, ou foi só 2, nem sei. Vou só seguir no ritmo aqui. Vou só seguir no ritmo. 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 Não. Vou só seguir no ritmo. Tem que parar de arrumar essas confusões aí, mano. Bora de arrumar essas confusões aí, antigas. Engageando os inimigos. Nossa senhora, agora ela salvou aqui. Ela tinha top. Ela faz muita, muita kill. Muito, muita kill. Muito, muita kill. Muito, muita kill. Eu ia matar o cara aqui, mas como ele, como ele tacou o drone né, fiquei impossibilitado. Eu ia fazer alguma coisa pra fazer alguma coisa. Quando eu mirei nele pra atacar de 12, ela tinha matado ele. Eu acho que você quer ir a play, mano. Sei lá. Eu acho que você quer ir. Eu acho que você quer ir. Eu acho que você quer ir. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou